Plenário aprova a conversão em lei de duas medidas provisórias que tratam da redução de ICMS em Santa Catarina. Bancada do Oeste pede a destinação de 8 milhões de reais para o hospital que é referência na região. Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que veda o cadastro de agentes políticos ou administrativos do Estado de cadastro de servidores em programas de auxílio emergencial. E ainda, TVA completa 23 anos de atividades neste dia 25 de outubro. Essas e outras informações agora no TVA Notícias. Fique com a gente! Boa noite pra você! Os deputados estaduais aprovaram nesta tarde, em plenário, a conversão em lei de duas medidas provisórias que reduzem o ICMS para combustíveis e energia elétrica em Santa Catarina. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de conversão em lei de uma medida provisória que alterou o preço da gasolina, do etanol e da energia elétrica em Santa Catarina. A MP nº 255 foi editada pelo governo do Estado e já estava em vigor desde 1º de julho deste ano, quando foi publicada no Diário Oficial. Ela reduziu a alíquota do imposto ICMS cobrada sobre esses produtos de 25% para 17%. A alteração é consequência de uma lei complementar federal, aprovada pelo Congresso Nacional, que passou a considerar combustíveis e energia elétrica como bens e serviços essenciais, o que, na prática, proibiu todos os estados brasileiros de cobrar alíquota superior a 17% sobre esses produtos. Os deputados também aprovaram o projeto de conversão em lei de outra medida provisória editada pelo governo estadual, que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. O objetivo, segundo o Executivo, é manter o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina. Com a aprovação do Parlamento, as medidas provisórias passam a valer com força de lei. E a Comissão de Constituição e Justiça se reuniu na manhã de hoje. Na pauta, projetos relacionados ao desenvolvimento do turismo, a medidas de combate à estiagem e a condutas vedadas aos agentes públicos. Parlamentares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre as condutas proibidas aos agentes políticos e administrativos de Santa Catarina. O projeto foi devolvido sem manifestação pelo deputado José Milton Schaeffer. A deputada autora da matéria explica que o PL trata do recebimento do auxílio emergencial. Esse projeto de lei vem dizendo que o servidor público que se apropriar, se cadastrar, num programa de auxílio de renda, seja em qualquer circunstância, tendo assegurado o seu trabalho, ele vai sofrer um processo de desligamento dos órgãos públicos, porque esses casos são minoritários e os bons não podem pagar pelos ruins. Aprovada também a admissibilidade do PL na forma de emenda substitutiva global, que institui a política pública para a construção de barreirinhas, que são pequenas bacias escavadas no solo, com diâmetro de até 20 metros, ou terraços em nível nas áreas rurais do Estado. Aprovada também a admissibilidade do projeto que institui a rota turística do Peabiru, que é um roteiro indígena antigo. A matéria é de autoria da deputada Adaneluca. E a saúde pública foi um dos destaques da sessão plenária desta tarde. Deputados da bancada do Oeste solicitam a aplicação de 8 milhões de reais de recursos do governo do Estado no Hospital Regional de Chapecó, que passa por dificuldades financeiras. Os detalhes na reportagem. Durante a sessão ordinária, o deputado Maurício Scudilar, que do PL, e membro da bancada do Oeste, repercutiu sobre a decisão do colegiado em solicitar ao governo do Estado a destinação de 8 milhões de reais de recursos emergenciais para o Hospital Regional do Oeste de Santa Catarina. Segundo o parlamentar, o hospital, que é o ponto de apoio das cidades do Grande Oeste, enfrenta dificuldades financeiras. E como haverá de parte da Assembleia Legislativa a devolução de recursos para o governo do Estado, a nossa ideia é que esses recursos já sejam carimbados para algumas obras importantes do Estado de Santa Catarina e também do Oeste Catarinense. Nós temos o Marieta Condeborn House, em Itajaí, nós temos o Ruto Cardoso, em Itajaí, em Balneário. Temos outros hospitais, Joinville, Criciúma, que precisam de recursos. Mas essa solicitação emergencial do Hospital Regional ficou hoje tratada, encaminhada junto à bancada no sentido de que 8 milhões desses recursos a serem devolvidos ao governo do Estado estejam carimbados para o Hospital Regional do Oeste. Durante o pronunciamento, Scudilar também comentou sobre a situação da BR-163, que fica no extremo oeste catarinense. Eu levantei outro assunto, que são as nossas rodovias federais. E nós aprovamos, foi a Assembleia Legislativa que aprovou, 100 milhões para a BR-163. A BR-163 está aí, acredito, com aproximadamente uns 150 milhões de reais já investido. Temos uma boa parte do trajeto em concreto concluído. E agora, nesse período de final de ano, de mudança de orçamento, nós podemos ter alguma dificuldade. Então, também apresentei a sugestão da indicação de mais 50 milhões de recursos do Estado que poderão estar nesses recursos a serem devolvidos pela Assembleia Legislativa. E você vai ver a seguir, 25 de outubro é o Dia do Dentista. Em comemoração à data, profissionais da área trocam experiência em evento realizado na Assembleia. Os detalhes, em instantes. Voltamos com o TVA Notícias e hoje, 25 de outubro, é o Dia do Dentista. Em comemoração à data, profissionais da área se reuniram na Assembleia Legislativa para falar sobre saúde bucal e prevenção. Aqui, apenas uma pequena parcela dos cerca de 13 mil dentistas registrados em Santa Catarina. Na data comemorativa ao Dia dos Profissionais, eles se reúnem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para debater a qualidade do serviço prestado, novas técnicas e prevenção a problemas que possam surgir na região da boca. A programação faz parte da Semana Nacional de Saúde Bucal. A promoção e a prevenção de saúde é algo que a gente trabalha muito dentro da diretoria, principalmente no SUS, né? Então, a ideia desse evento de hoje é a capacitação dos profissionais e também a valorização dos mesmos, né? Esse evento, ele é regido pela lei, existe uma lei estadual da Semana Estadual de Saúde Bucal em Santa Catarina. Para a Sheila, que também faz parte da organização do evento, um dos maiores problemas para se manter a qualidade de saúde bucal é manter o percentual de flúor na rede de abastecimento de água, dentro dos parâmetros. Isso mesmo, você sabia que a água que você consome pode causar problemas nos dentes? É o que explica a profissional. Um dos maiores motivos da perda dentária é a cárie, né? E a cárie é prevenida através da floretação, tanto da floretação das águas, quanto do flúor que contém nos dentifrícios, né? No creme dental. Então, esse foi um grande avanço da saúde bucal a nível nacional e até internacional, com a implementação da floretação das águas de abastecimento. Outro problema que ainda desafia os dentistas é o câncer bucal. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2020 foram registrados mais de 15 mil casos de câncer de boca. Para se ter uma ideia, os homens são as maiores vítimas, mais de 11 mil casos. O restante foram mulheres e o volume de mortes também chama a atenção. No mesmo ano, mais de 6 mil ocorrências. Os homens também foram as maiores vítimas. Por isso, atualização, busca de conhecimento e trocas de experiência, como as propostas pelo evento, produzem efeitos positivos aos pacientes, que deixaram de ver os dentistas como profissionais traumatizantes, mas sim como parceiros na busca por uma saúde bucal de mais qualidade. O dentista hoje, ele é com certeza um amigo do paciente, né? A qualidade, aquela recepção hoje em dia, ela está sendo trabalhada assim, trazendo toda aquela amorosidade que o nosso paciente precisa na recepção dele no consultório, a segurança para que a gente vá trazer para ele a melhor qualidade de vida possível, e inserindo ele numa sociedade onde todos possam trabalhar dessa forma. E quem veio para aprender sabe a importância da atividade e o reflexo do aprendizado lá na ponta. Quando a gente previne, a gente consegue evitar traumas, danos e gastos, né? Que, enfim, mas que para o usuário, para a pessoa, é muito mais interessante que ela tenha a sua saúde bucal prevenida desde sempre, né? Desde pequeno. Então, que a gente não passe por procedimentos, muitas vezes, traumáticos e que necessitem reabilitações custosas, seja em questões financeiras ou de saúde mesmo para a população. E com programação envolvendo o panorama atual da saúde bucal no Estado, programa Vigiflur, que analisa a quantidade de produto na rede de abastecimento, a importância da consulta odontológica, especialista em cirurgia bucomáxulo facial e em odontopediatria, possibilitam que o sorriso saudável se mantenha como o melhor cartão de visitas para quem adota a prevenção como prioridade. Falando em capacitação, olha que iniciativa bacana. Uma parceria da Universidade Federal de Santa Catarina e o Ministério da Ciência e Tecnologia oferece capacitação a professores de educação básica para o uso de novas tecnologias em sala de aula. Capacitar os professores da educação básica em todo o Brasil. Esse é o objetivo da parceria entre o Laboratório de Experiência Remota da Universidade Federal de Santa Catarina e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que disponibiliza vagas para professores de todo o país, a partir de fevereiro de 2023. O Laboratório da UFSC desenvolve ações desse tipo desde 2008 e agora, com o apoio do Ministério, abre três cursos. Um primeiro curso mais geral, com em torno de 600 a 700 vagas. O curso, o nome dele é MECREDU, Práticas Inovadoras de Materiais Educacionais para Robótica na Educação. Então, ele traz linhas mais gerais sobre tecnologias para produção de recursos educacionais, metodologias ativas. Essa capacitação é pré-requisito para dois outros cursos que serão ofertados a partir de março do próximo ano, um com 120 e outro com 130 vagas, que são ofertados com a filosofia MECRE, que é quando o professor constrói o próprio material. Os professores vão elaborar materiais didáticos com foco nos Objetivos Desenvolvimentos Sustentáveis e vão ser produzidos materiais, então, por exemplo, um jogo de trilha relacionado ao ODS, um jogo... e esses materiais vão ser produzidos aqui no laboratório, construídos e enviados pelo correio para esses professores, para eles fazerem aplicação nas suas classes. O outro curso é de robótica educacional, que segue a mesma linha do anterior, no qual o professor recebe um kit para aplicar nas suas classes. É a chamada cultura maker. Durante esse período de pandemia, temos uma aceleração em relação às requisições de materiais, nós atendemos nos últimos dois anos, nós ministramos 54 cursos para em torno de 8 mil professores de educação básica no Brasil. Sempre com essa filosofia, o maker, o que é? O professor constrói o seu material, ele constrói, ele ajuda a conceber o material e nós colocamos a tecnologia para auxiliar na construção. Então, ele participa do processo de elaboração e coloca esse material em uso nas classes para os alunos. O desafio de incluir os avanços da tecnologia na sala de aula é realidade para o laboratório há 25 anos. O primeiro ponto é a capacitação dos docentes, aí nós temos problemas seríssimos relacionados a isso. Porque a própria formação, quando em nível superior, é uma inexistência, são raras as disciplinas que trabalham a tecnologia de uma maneira geral, falam de proeficiência. Agora, falar de integrar, de usar pedagogicamente a tecnologia, então é crítico. Então, nossa leitura é essa, primeiro capacitar. Ao todo, somente no primeiro semestre de 2022, o Rex Lab realizou 54 cursos para mais de 8.700 professores dos 27 estados brasileiros. Quem tiver interesse de participar das próximas capacitações deve ficar atento ao site do laboratório a partir do fim de novembro. Nós vamos disponibilizar ali um link para inscrições, então todos vão poder fazer inscrições. Mas quem quiser mais informações, e tem acontecido bastante, tem ali o e-mail, você pode mandar, a gente responde dando mais informações dos cursos e também já mais ou menos deixando os nomes e e-mails prontos para que quando seja oficializada a inscrição, a gente já comunique esse pessoal. E depois do intervalo, vamos falar de comemorações. A TVA, o emissora de TV do Parlamento catarinense, completa hoje, dia 25 de outubro, 23 anos de atividades e de compromisso em levar as informações da Assembleia Legislativa à população catarinense. Nessas mais de duas décadas de história, foram muitos avanços que consolidaram a emissora como um dos principais canais de comunicação do Poder Legislativo Estadual. A TVA, o TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, acaba de completar 23 anos de existência, criada com o objetivo principal de divulgar as ações do Parlamento Estadual, a emissora é uma das poucas TVs não comerciais com transmissão em território catarinense e conta com uma produção de conteúdo jornalístico premiado, utilizado por veículos de comunicação de todo o Estado. A emissora, que entrou no ar em 1999, atualmente oferece uma grade de programação diversificada, com exibição 24 horas por dia, todos os dias da semana. A TVA vem se consolidando, nesses mais de 20 anos, como um espaço, um canal de comunicação de informação do Parlamento dos Deputados Estaduais com os cidadãos catarinenses. Nesse ano, a gente consolidou a grade de programação com muitas novidades que estão aí acessíveis a qualquer cidadão. Nós voltamos com a veiculação dos três telejornais diários, telejornais que trazem as principais informações aqui do Parlamento catarinense, informações de relevância para o Estado de Santa Catarina, prestação de serviço à população. E também retomamos alguns programas bem interessantes para diversificar a nossa grade. Nós temos o Memória da Imprensa, que traz os destaques, as entrevistas com as personalidades que se destacam na comunicação, fragmentos da história, que também faz todo esse resgate histórico das personalidades que marcaram a história, a trajetória da política do nosso Estado. Estreamos um programa novo, o Cultura Catarina, também para trazer um pouco dessa pegada mais cultural, tantos projetos, tantos artistas, tantos talentos catarinenses que nós temos. E nós, como emissora pública, a gente tem esse dever e esse compromisso de não só levar as informações aqui da atuação dos deputados, mas tudo que for relevante aqui de notícias para o Estado de Santa Catarina. Os 23 anos de existência da TVA tiveram uma marca importante neste ano. Foi a cobertura do primeiro turno das eleições, com mais de 15 horas de transmissão ao vivo. Um trabalho que contou com a colaboração de vários profissionais da Diretoria de Comunicação. Foi a maior cobertura da história das eleições, eleições que tiveram uma interferência direta no Parlamento catarinense. A gente vai ter uma nova legislatura a partir do ano que vem. E a TVA, então, fez mais esse marco histórico, com mais de 15 horas de transmissão ao vivo durante todo o dia de domingo. Trabalho integrado, trabalho colaborativo da equipe, Agência L, Rádio L, redes sociais. Enfim, sempre com esse compromisso, com essa responsabilidade de levar informações, transparência, tudo que for relevante, o que vai interferir na vida do cidadão, a gente tem esse compromisso e você pode ver aqui pela TV. Atualmente, a TVA pode ser sintonizada pela TV a cabo em mais de 70 municípios catarinenses. Na Grande Florianópolis e em Blumenau, está disponível também em sinal aberto. A programação também pode ser conferida ao vivo no site da TVA e no canal da Assembleia Legislativa no YouTube, no Assembleia SC. Fica o registro aqui, então, dos nossos parabéns a todos os colaboradores que fazem com que a TVA desenvolva um trabalho de excelência. E olha, falando em comemorações, na semana em que se comemora o Dia do Servidor Público, a Assembleia Legislativa abre uma série de atividades em reconhecimento aos funcionários pelos serviços prestados aqui no Parlamento Estadual. Dia 28 de outubro é comemorado em todo o Brasil o Dia do Servidor Público, que são aqueles que mantêm vínculos de trabalho profissional com órgãos de entidades governamentais. E para marcar essa data, a Assembleia Legislativa realiza até a próxima quinta-feira, dia 28, a Semana do Servidor Público do Parlamento Catarinense. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado, Moacir Sopelsa, destacou a importância da atuação dos profissionais que contribuem para que o Parlamento desenvolva um trabalho de excelência. Os funcionários públicos de todos os setores, mas me referindo aos servidores públicos da Assembleia Legislativa, é a importância de dar a eles a valorização e de também cada um saber a responsabilidade que nós temos com a sociedade. Já o diretor-geral da Assembleia Legislativa, André Bernardi, destacou as ações da Assembleia Legislativa junto aos servidores. A nossa equipe de servidores aqui, ela presta um atendimento de excelência a todo catarinense que vem ao Parlamento, assim como também presta um bom atendimento no interior do Estado com assessorias e servidores de base. E para que a gente possa valorizar esse servidor, para que continue prestando cada vez mais um atendimento de excelência ao cidadão catarinense, a gente sempre busca parâmetros de valorização de estrutura de trabalho, de condições de trabalho e valorização financeira. Então a Assembleia vem alcançando sempre os índices de reposição inflacionária aos servidores todo ano. A gente busca também sempre melhorar a estrutura física de trabalho com bons equipamentos. Não é um comodismo ao servidor, mas assim facultar ao servidor que preste um bom atendimento ao cidadão do nosso Estado. Entre as atividades para comemoração da data estão apresentações culturais e artísticas, palestra e atenção na área da saúde, além do tradicional café com servidor. E a gente fica por aqui. Lembrando que você pode conferir outras notícias no nosso site agencial.alesc.sc.gov.br. As principais informações do Legislativo também estão nas nossas redes sociais. É só acessar a arroba Assembleia SC. Uma boa noite para você e até amanhã.